Agora o supranizado Pessoal Posso colocar o prego aqui, ó Não pode, não posso engatar ele Ele não pode desengatar, porque ele não tem desengate Ele não é igual ao câmbio Não tem desengate Entendeu? Agora está tendo um buraco aqui, ó E aqui tem um divisório aqui de 3, ó Um divisório de 3 aqui, ó Um divisório aqui, mas ele não tem lado Só que o rei que ele entrar aqui não vai ficar quieto, né? E aqui ele entrar vai ficar quieto Agora ele tem um buraco aqui, ó Um buraco vem aqui, ó Deve ser retorno de óleo, hein? Uma lubrificação até retorno aqui, ó Aqui, ó Um buraco aqui, ó Só que aqui é onde vai vedar, tá vendo? Por isso que ele vaza o óleo, se você esquecer com essa anel aqui, ó Ah, tô achando que isso aqui é pra retornar o óleo, viu? É pra retornar o óleo Calma Calma aqui, ó Calma aqui, ó Lubrifica as fresas Lubrifica as fresas e retornar o óleo É pra pôr qualquer lado Pra pôr qualquer lado Só que eu tô pensando o seguinte Se eu conseguir botar aqui, ó Uma delas no rumo aqui, ó Uma delas aqui no rumo, ó No rumo do buraco Se eu colocar no rumo do buraco O óleo vai vir E o óleo corre Os dentes aqui é desbastado, ó Então o óleo correr aqui, ó E descer pra baixo Pra lubrificar Então o que eu vou fazer? Eu não vou colocar no rumo do buraco, não Porque senão vai descer Descer, não vai lubrificar direito Ele tem que girar Então eu vou colocar Isso aqui, ó Defasado Defasado aqui, ó Vou colocar o buraco De retorno da lubrificação O buraco da lubrificação Vou colocar ele bem defasado Vou colocar uma falha aqui Outra falha aqui, ó Olha que o óleo vinha ele fazer assim, ó Então agora não posso, gente Não posso mexer Eu mexi aí e lasco-o-se tudo Agora O que que eu vou fazer? A peça é essa, ó É aquilo que eu falei pra vocês, ó É aquilo que eu falei pra vocês, ó Esse buraco aqui, ó É o buraco do eixo Que roda a bomba da caçamba Ele vem pra cá aqui, ó Ele vem pra esse buraco aqui, ó E esse aqui, ó O caneco, ó O caneco da redução é aqui, ó Tá vendo? Esse aqui daqui, ó E esse aqui o eixo da caçamba E no caso esse aqui não tá encaçando Entendeu? Agora Esse aqui do caneco da redução E esse aqui, ó É do eixo Vou até botar mais pra cá, ó Esse aqui é do Vai pegar esse eixo aqui, ó E aí Vem, ó Esse aqui vai pegar esse eixo aqui, ó Vem aí? Ó Agora eu tenho que saber Saber o seguinte Agora é a hora da junta, viu? Agora é a hora da junta Deixa eu fazer um teste aqui, ó Deixa eu fazer um teste aqui E essa peça aqui, ó Entra nesse buraco aqui, ó Pois se quiser saber se ele tá lubrificando Só sentindo esse corafudinho aqui, ó Entendeu aí? Fiz um teste aqui antes de pôr junto Você bate os pinos pra cá, ó Depois você pode bater um pouquinho os pinos pra lá Só pra ele pegar aqui, ó Viu, ó Uma hora Agora é o que você pode bater? Vamos lá Vão embora! Vamos lá Vou atrasar a caixa na ponte de aí, né? Rapaz Vem lá 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 Se inscreva no canal. E agora eu vou tirar aqui para colocar junto. E agora eu vou tirar aqui. E agora eu vou tirar aqui. E agora eu vou tirar. E agora eu vou tirar aqui. 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 E vou levar essa peça. Vou levar ela aqui com a junta no lugar. Entendeu? E agora eu vou tirar aqui. Só que a vantagem é que se eu pôr ele... Se eu pôr ele... E agora eu vou tirar aqui. E agora eu vou tirar aqui. E agora eu vou tirar aqui. Entendeu? E agora eu vou tirar aqui. 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 E agora eu vou tirar com a junta no lugar. Amém. Rapaz, tirei o sensor daqui ó, o sensor, ao que você tirar o sensor da transferência Tem um pininho ó, ele tava aqui dentro, mas vai ter que cuidar que depois eu vou montar o sensor de transferência Tem um pininho, tirei ele vai ficar mais fácil, tem um baracuza aqui atrapalhando Pau! 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 E aí, bruma, é por mim? Volança do povo dada Volança do povo dada Bom, vamos lá. 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 Se eu botar os pinos no guia aqui, acho que ela não sai não. O senhor acha que não é pão e cola, só que se for cola vai secar. Esse guia aqui nesse buraco. Eu estou descendo ela, ela está saindo. Não, ela é duro, eu já coloquei ali ali. Depois tem esse aqui também, ó. Pode ser para a curva e rodar ela. E aí? Vamos lá. 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 Eu vou ter que tirar mesmo esse parafusinho aqui para guiar ele, tirar o parafusinho Então ele rodou, ele sai, entendeu, esse caninho aqui sai, ele rodou, então agora já acabou o problema, então o que eu vou fazer, eu vou guiar ele, tirar, vou levantar, deixar sem o parafusinho, pessoal tirei essa tampinha aqui, é bom que já tinha um vazamento nela, eu vou trocar junto, tirei o parafusinho, comei um cachimbinho e coloquei de umas pancadas, que estava duro isso aqui, uma pancadinha nele com cachimbinho, depois eu fui com a chavinha ali e tirei, aí agora o que eu vou fazer, vou colocar um chá de fenda aqui e vou já guiar ele no rumo, que isso aqui desce, torce, entendeu, vou colocar junto aqui e vou fazer isso aqui, facilita para você pôr o dedo aqui também, o certo é tirar, tirar esse parafusinho, que aí depois você não coloca ele, aí você vai rodar, para ver se vai vir lubrificação aqui, viu. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, beleza agora. O trem agora deu certo. Tirei o microfuzinho, viu? Tchau. 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 E aí? Já tirou? Tchau. 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 E aí? Quando ele chegou aqui, daquele jeito, jogando a água fora, eu podia saber. Agora isso aqui tem que enxugar pra não enferrujar, ó. Rapaz, queimou mesmo. Eu tô sem fire. Queimou mesmo. Passou água, né? Na hora que o senhor tirou o escapamento ali, já tinha água no escapamento. Porque esse carro, rapaz, ele não queria pegar. Ele desligou ele ali, veio de Goina pra cá, desligou ele, não queria funcionar. Aí vem o carro e falou, não, você mexe o carro, quem? Eu falei, não mexe. Mexe sim. E aí nós conseguimos funcionar ele. Esquentou demais, abagou. Quer dizer, ele desligou ele, aí não quis pegar. Aí nós constatou, junto a queimada, tiramos o cabeçote. Pessoal, agora, agora é o seguinte, o jeito que tá aqui, ó. Vamos prosseguir a montagem aqui. Entendeu? Você vai olhar a junta, se ela tá tudo certinho no lugar aí, ó. Entendeu? Olha se a junta tá realmente no lugar aí, ó. Aí você vem, olha aqui, ó. Parece que tem uma cola aqui, limpei, limpei o trem. Não, não é cola não. É um assadozinho. Aí agora, agora tem que colocar aqui os parafusos, viu? Esses parafusos aqui, ó. Do galfo, ó. Tá vendo lá? Ó. Vou colocar os parafusos do galfo aí, ó. E é esses aqui, ó. Tava vazando, vou botar uma colinha neles. Entendeu? Tá uma colinha neles aí. Agora, beleza. O que que eu vou fazer agora? Os pinos, já dei uma batida nesse. Dei uma batidinha nesse, ó. Dei uma batidinha nesse, ó. Agora tá firme. Agora aqui eu sei que tá no lugar certinho. Entendeu? De jeito que tá aqui, eu já monto. Eu vou prosseguir a montagem aí, ó. Prosseguir a montagem aí. E vocês me acompanham aqui. Batei. Batei ele. Mas depois não sai ardente. Beleza. Agora, Vou montar num lugar. Agora eu posso montar aqui. Dá umas pancadas no pino lá. O caninho subiu um pouco pra cima, mas agora já desfila. Dá pra desfila. Beleza. Agora, A junta daqui, ó. Eu já posso montar o retentor aqui. Ah, não. É o parafuso aqui. Vai mexendo aqui que você põe o parafuso. Vai mexendo aqui, ó. Esqueci de pedir pra ele foi a cola. É a água, velho. Quando vai aqui, eu vou me arrumar muito. Ela já não tem nada Essa própria peça aqui já é o marcador O próprio corpo da leve já é o marcador É a que marca a velocidade Agora é o seguinte Lembrando que esse aperto aqui Não é o aperto Não é o aperto Lembrando que não é o aperto Não é o aperto Agora é o aperto Pronto a frente Não tem que ter feito Tem que apertar isso por aí Agora é aqui Tem que apertar isso Tem que apertar isso Tem que apertar isso Eu já vou montar Ele é aqui Aí eu vejo o lugar certo nele Tem que apertar isso Tem que apertar isso A junta daqui é de lata Mas eu vou botar uma colinha nela Agora essa aqui seria uma ferramenta Tem que apertar isso Tem que apertar isso Tem que apertar isso Pegar uma boca grande Eu vou batendo até ele ficar no lugar certo Não Não Se eu consigo arrumar uma capa que dá aqui E esse aqui deu certo A não ser que a gente põe ele aqui apertar Tem que apertar isso 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 Não 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 Então vou colocar também Então vou colocar aqui Então vou colocar aqui Então vou colocar aqui Então vou colocar aqui Então vou colocar aqui